Bom, aqui no município de Rolim de Moura, cinco pessoas foram diagnosticadas com aminigite. Porém, o setor de epidemiologia que tem acompanhado essas pessoas, enfim, essas crianças, a gente vai conversar com a Janaína Travasso, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação aqui no município. Janaína, uma situação bem delicada, são cinco casos que foram registrados aqui no município de Rolim de Moura. Exatamente, nós temos, tínhamos, né, que graças a Deus, os cinco casos, essas cinco crianças tiveram alta, graças a Deus, nenhum com sequela, tem um alarde na cidade, nós temos mais casos, não é realidade. Cinco casos, três casos foram notificados como aminigite asséptica, que é similar à aminigite viral, um caso como bacteriana e um caso não especificado, que pode ser viral ou bacteriana. As crianças já tiveram alta, sem sequelas, sem nenhum tipo de comprometimento e nós somos, graças a Deus, felizes por isso. Essas crianças precisaram ser transferidas para outra cidade, para tratamento ou foi feito aqui mesmo no município? Essas crianças, elas não passaram para o nosso serviço porque já eram acompanhadas por uma pediatra em Cacual. Então, por isso, já foram avaliados pela pediatra em Cacual e ficaram internadas lá. Porque o protocolo da aminigite pede 14 dias de acompanhamento, 14 dias de tratamento. Então, a médica seguiu a conduta médica e elas ficaram internadas durante 14 dias. Surgiu também, né, que um idoso poderia estar contaminado. Enfim, isso realmente procedeu aqui no município? Não, esse caso foi descartado, tem um tempo já, esse caso, e chegou via sistema, porque todas as notificações, elas vêm via sistema. Quando ocorre na cidade, nós notificamos o caso e encaminhamos via sistema para a cidade de origem na qual a pessoa mora. E esse caso foi descartado. Nessa época do dito inverno, é muito comum acontecer casos, é comum acontecer casos de meningite. Por conta das gripes mal curadas, né, então as bactérias e vírus terminam, podem chegar aí na corrente sanguínea e chegar nas meninges. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Agora, como a pessoa, enfim, a mãe, em casa, o pai, diagnosticar e ter certeza, assim, os sintomas, na verdade, da meningite? A meningite é uma febre bem alta, vômito, a criança fica com o pescoço sem mobilizar e a criança vai se debilitando muito rápido. Então, é muito importante que o pai ou a mãe procure imediatamente o atendimento médico. E mais importante que isso é vacinar. A vacina é a prevenção da meningite, nós temos, então, no serviço do SUS, do terceiro, quinto mês e um aninho, que é a vacina meningocócica, né, que é uma das formas mais graves de meningite, é que ela causa óbitos e sequelas. E depois, aos 11, 12 anos, tem a CWY, que também é um outro tipo de meningite. E depois, às 20, 12 anos, tem a CWY... E aí?